Mirandela Gosto de ti, Mirandela Mas se for da ponta antiga que os romanos construíram Vejo o teu, tu a passar Lento a correr para o Douro Dá-te frescura no verão, oh Mirandela Não deixes que a poluição Destruou o teu lindo rio Essa e ver riqueza é pão, oh Mirandela Que saudade a linha é tua e o comboio a pitar Mirandela está à pista, o comboio vai parar O comboio vai parar Gosto de ti, Mirandela Gosto de ti, Mirandela Mas se for da ponta antiga que os romanos construíram Vejo o teu, tu a passar Lento a correr para o Douro Dá-te frescura no verão, oh Mirandela Mirandela, o rio tua Viu-te nascer e crescer Vai para o mar Ver a lua A correr Que saudade da linha tua e o comboio a pitar Mirandela está à pista, o comboio vai parar O comboio vai parar Gosto de ti, Mirandela Gosto de ti, Mirandela Mas se for da ponta antiga que os romanos construíram Mais gosto de ti, Mirandela Mas se for da ponta antiga que os romanos construíram Mais gosto de ti, Mirandela Gosto de ti, Mirandela Música 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 Legenda Adriana Zanotto